No início da tarde da última terça-feira, a vereadora Juliane Quintino realizou uma palestra para os alunos da Escola Municipal Luiz Antônio Bastos Cortes, que fica no Santa Cruz. A iniciativa da parlamentar está inserida nesse mês da Consciência Negra, na qual ela apresenta aspectos da cultura afro-brasileira e também discute a importância do respeito entre as etnias. A ideia principal é colocar a questão do respeito, que todas as culturas devem ser respeitadas, trazendo para a criança que é muito natural nós sermos diferentes, cada um com a sua maneira de vestir, com o seu tipo de cabelo, com a cor da pele diferente. E a gente traz essas palavras de origem africana, que a gente já traz no nosso vocabulário, e traz também o axé, que significa a paz interior que a gente tem, e quando a gente cumprimenta alguém com axé, a gente está transmitindo essa paz. A palestra foi ofertada para as turmas do primeiro e segundo período, e primeiro e segundo ano. Desta forma, para que o tema seja melhor assimilado pelas crianças entre 4 e 8 anos, Juliane apostou em brincadeiras e cantos. De acordo com a vereadora, aprender a respeitar as diferenças é uma forma de desconstruir preconceitos existentes no meio de convivência das crianças. Porque elas não nascem com esses conceitos, né? Esses conceitos racistas, por exemplo, isso é passado para elas. Então a gente passa desde a educação infantil, desde os pequenininhos, até o ensino médio, ensino superior, essa temática. Lógico que quando a gente fala com a criança é diferente do jeito que eu vou falar com o ensino médio, mas a essência da fala é a mesma, a palavra principal é o respeito. Essa recepção é muito boa, né? Porque as crianças gostam dos temas, de estar debatendo, de estar conversando, de estar falando a respeito, principalmente quando vem de uma forma mais... através da música, através desse envolvimento todo. Então, assim, realmente as crianças se envolvem. Elas se envolvem pelo tema, se envolvem pela questão mesmo de fazer a diferente. O convite para a palestra partiu da própria escola. E a diretora Marilene Bonfim explicou que esse tema da consciência negra já vem sendo trabalhado pelas professoras com os alunos. Inclusive, na sexta-feira, a gente vai ter um momento mesmo, né? De comemoração da consciência negra na escola, onde os alunos, as turmas, vão estar fazendo apresentações artísticas relacionadas ao tema. Esse ano a gente está trabalhando muito online com a questão das lives com as escolas. E algumas também desejaram marcar presencial. Aí a gente já retorna, então, também fazendo presencialmente com as escolas. Essa ação é feita por Giuliane desde 2004, um ano antes da data ser inserida no calendário escolar brasileiro. Antes de ser vereadora, ela trabalhou como professora e na experiência percebeu que o assunto é de interesse dos alunos das diferentes realidades sociais em Caratinga. E a gente percebe que a criança, o adolescente, o jovem, ele tem um respeito muito grande por essa diversidade. E a gente colocar isso para fora, a gente aflorar isso, a gente falar sobre isso, é muito importante. E a gente percebe como que eles absorvem e como que eles gostam dessas temáticas. Realmente é muito gratificante.